O Danilo a escolher você, você sabe? Foi esse lance das mágicas? Era o stand-up? Vocês já se conheciam? Eu já me conheci do stand-up. Nesse show do Divina Comédia. Quando eu fiz, ele me viu lá, entendeu? E aí, foi muito bacana esse show também. O Divina Comédia era no... Como era? Lembra o lugar? Era perfeito aquele show. Era muito bom, mano. Era muito bom. A comida era boa? A gente ficava no aquário do lado, né? Era muito foda. Lotado. E a plateia é muito boa. CQC no auge ali. Então a galera muito empolgada, muito animada. E aí, foi bacana esse show. Aí ele me conheceu nesse dia. Quando eu entrei na Malhação, dias antes de eu entrar, eu fiz a piada no Twitter lá do estupro e foi pra Sonia Abrão. Piada do estupro. Você fala... É, joga assim como... É aquela do blackout que deu... É, do blackout. Deu blackout geral. É, piada. Eu vou falar aqui. Piada de 10 anos atrás. Faria hoje. Não, faria. Outro contexto. Outro mundo era 10 anos atrás. Eu fico sempre pensando. Como é que dava pra fazer com as palavras certas? Será que dava? Eu fico sempre nessa dúvida. Mas a piada era tipo, o blackout no Rio, quem não estuprou ninguém perdeu a chance. E eu juro... Não estamos rindo do estupro, hein? Não. Estupro é errado. Estupro é errado, não é? Estupro é errado. É muito errado. Considere, e eu não tenho medo de falar isso não. Considere estupro até um crime. Não, eu diria, até mais. Até? O cara que faz estupro, o cara que estupra é estuprador. Isso mesmo. Não pega emens leves com esses caras. Ele é estuprador e merece cadeia. Criminoso. É criminoso. Dito isso... O que aconteceu é que naquele dia eu tava vendo o Zé. Eu tava vendo o Zé, o Rusilaine brasileiro, né, mano? A Dine, o Caruso, o Gregório e... Porra. Você tava lá na frigideira da bagaça, né? Que show absurdo. É. Caralho, olha isso, mano. Eu tava vendo tudo de melhor. Tudo de altíssimo nível, mano. Comédia em pé, Zé, cara. Tudo aconteceu. Caralho, o Zé era muito foda mesmo. Aí, era antes da política, né, mano? Ninguém ficava nessa, ninguém queria convencer ninguém de nada. Era do caralho. E era só palhaçada altíssimo nível, mano. Aí, beleza. Acabou o Zé. Eu tava no Rio lá, primeiros dias no Rio, aí teve um apagão geral mesmo, apagou tudo. E eu tava com medo de ser estuprado. Aí eu postei isso. Era fácil meio que se livrar, né? Comete qualquer tipo de crime. Eu devia ter escolhido outro crime no Twitch, entendeu? Era assaltar uma loja. Roubar um relógio. Eu escolhi. Mas aí, 2009, eu acho, 2009, 2010, começo do Twitter, a graça era falar o absurdo, a graça era zoar o crime, era pegar pesado, entende? E moleque ainda, porra, naquela animação, vendo todos os gringos, vendo tudo que é foda. Aí, mano, era muito. Essa foi a que deu merda. Mas se for procurar lá, tinha muitas, assim. Eu deletei tudo antigo também, porque eu nem lembro que eu já fiz piada. Eu devo ter deletado, eu espero. Eu fiz um programa que ele deleta seis meses atrás e foda-se. Ah, eu não tinha que deletar dez anos, quinze anos, tinha que deletar isso, porque era muito mesmo, era qualquer coisa. Você pensava em qualquer absurdo, escroto, você postava lá. E às vezes eu queria fazer piada, eu não tinha nenhuma piada, não tinha nada que tinha graça, mas eu tinha alguma coisa ofensiva. Ah, mas é meio parecido. E botava lá, mano. É isso aí, porra. Mas que merda que deu com a... Aí esse tweet foi para vários jornais, Murilo faz apologia ao estupro. Aí as pessoas já começaram a me xingar muito no mesmo dia, aí eu respondi, desculpa, gente, estupro não, sexo surpresa. Ainda zulei, mas aí... Mano. Aí, o comediante maluquinho. Aí... Muito, muito, Sônia Abrão, jornal extra, G1, aquela... Ego, sei lá, mano. E aí, comediante estuprado, aí minha cara assim, vem idiota. E aí... A Globo escreveu um tweet de resposta para mim, falou, posta isso aqui, não fala mais nada, você cala a sua boca aí, posta isso aí e fica quieto. O que que era o tweet? desculpa, gente, estou muito arrependido, desculpa... Era uma coisa, parecia que a Larissa Manoela tinha escrito, me arrependia de desculpa, entendeu? Era bem fofo, bem... E aí... Aí eu postei, sem falar nada, nunca mais comentei sobre o assunto, e... Alguns comediantes defenderam, mesmo sem me conhecer mesmo, mas mais pela... Pela comédia, né? E o Danilo me ligou. Aí o Danilo nem me conhecia, tinha me visto no show lá, poucas vezes, e me ligou para dar apoio. Mano, está fodido aí, relaxa, isso vai passar, fica de boa, isso não vai dar nada, vai passar, fica tranquilo, qualquer coisa está aí. Ele ligou, e eu estava fodido, foi mó força assim, entendeu? Foi mó calma que ele me deu, e... Aí foi fera. Porque a galera não entende, ainda dá a impressão que acabou o mundo para você. já era, fodeu, mano. Minha carreira... Eu não tinha nem estreado a Malhação, não tinha nem estreado, ia estrear, aí eu, pô, será que... Às vezes me tiram, né? Muito fácil me tirar. Acabou, você é doido, vai fazer merda aqui na Globo, nem chegou, já está falando de estupro, mano, internet, você é louco. Aí, aí foi mó... Foi uma conversa muito boa, e aí, foram esses contatos que eu lembro, porque eu não tinha muito contato com o Danilo, eu estava lá no Rio, né? E aí, no teste, eu vim fazer e passei. Passei no teste aí. Foi uma matéria na Bienal da Arte, era meio Borá, assim, a ideia era meio Borá, fazer um personagem, que era um crítico de arte, talvez, e ficava lá zoando as pessoas, sem elas saberem que era comédia, era bem o esquema do Borá, que é o que eu mais gosto, o que eu mais gostava. Aí, aí, foi bacana o teste, foi legal. E aí, passei, né? Aí, passou, era eu, falei isso até em outro podcast, mas, não sei, era o PC Siqueira, que ia ser antes. Com o Danilo, né? Com o Danilo, eu falei isso, eu sabia, porque o PC foi meu funcionário, até, lá na produtora. Colorista. Ela colorista e tal. E eu lembro, o teste dele passar em algum lugar, era um negócio de um carro caindo, uma geladeira, sei lá. Jogava uma geladeira, era isso, era isso a matéria. Eu acho que ele estava bombado na época, não era por isso? Estava no YouTube, caralho, era a evolução do vlog, era YouTubers, né? Os primeiros YouTubers, era Felipe Neto, PC Siqueira. Aí, vamos colocar um YouTuber, no programa também, para ficar antenados. É, acho que era aí. Deve ter sido escolha dos argentinos, o PC Siqueira, eu acho. Porque o Danilo, imagino que ia dar prioridade a comediante. Comediante, com certeza. E aí tem do Léo. Caralho, que a máquina de escrita, é o cara mais criativo, é o cara mais foda. Mas o pensamento do Danilo foi muito correto, né, cara? Você e o Léo são totalmente diferentes, cara. Muito diferentes, é, muito bom, mano. Foi, formou um time, pica também, acho, porque, não é muito diferente, nem compete, não fica a mesma piada. Quem acha um ruim, acha, gosta do outro, é meio, mas por não competir, é o mais importante mesmo, é isso, é o mais legal. Nunca tem ruído, é mó clima tranquilo lá, é fera, velho. A gente vê os papos de briga nos outros, é sempre umas picuinhas, assim, lá é mó tranquilidade, aí é fera. e aí eu lembro também, era a maior agonia pra mim, porque a gente fazia o quadro Mesa Vermelha, rodada da noite depois, fazia a piada da semana, e aí o meu estilo já é, o Léo escreve tudo, sobre qualquer assunto, dez páginas. E eu, porra, não era muito, era mais falar das paradas de Belém, falar do negócio lá. E descobrir a piada na hora. É, vai descobrindo um pouco na hora, até menos na época, porque não tinha treinado, ficar fazendo coisa na hora, não tinha coragem, mas era mais pra ir. E aí foi a maior escola legal também, e ver o Léo escrevendo toda semana, ver a técnica ali, como o cara faz mil, do mesmo assunto, assim, entender, já tinha lido o livro do Léo, mas tava vendo o cara produzir, com o mesmo tema que eu, aí várias semanas eu ficava, cara, eu Léo, filho da puta, mano, eu via com dez piadas, eu só tô com uma bosta aqui, de vez em quando eu me salvava, na maioria das vezes eu me fodia, e o Léo falava, aí pelo menos o Léo via com muita piada, tomava o tempo inteiro do quadro, e daí eu, porra, pelo menos, não ficou aquele vazio, né, ele arrebentou aí, tranquilo, mas foi bom, ficar vendo e tentando, tentando escrever melhor também. Vocês ficavam no palco no começo, não ficava? Ficava no começo, era o Manchud, aí era o Traje, e eu e o Léo, aí depois, aí depois a gente sumiu, ficava do outro lado, o Manchud ficava do lado da banda, e eu e o Léo ficava desse, aí depois o Manchud foi pro outro lado, e a gente saiu do palco, pra ficar só nas externas. Qual que era a ideia no começo, de vocês ficarem no palco, pra interagir mesmo? Era pra interagir, pra ajudar lá a conversa, né, meio, era isso, mas já tinha o Manchud, o Manchud já fazia essa função, então era um acesso de gente fazendo, e foi uma invenção, acho que também dos argentinos, eu não sei, de botar eu e o Léo, porque esse, essa posição não existe no talk show, né, é o apresentador, o caralho, que sai de quique, e a banda, não tem dois caras que ficam no palco, ou fazendo externa. às vezes o sai de quique até é da banda mesmo, né? É, às vezes o sai de quique é da própria banda, então, era um talk show que já tinha muito mais gente, tinha essa função de externa, que não existia no formato original, mas era a onda do CQC, que era da Quatro Cabeças, do Pânico, que era o programa, então, eu acho que foi nessa onda, foi a matéria, a porta de festa e tal, e existiam umas referências também de talk show gringo, que tinha matériazinhas assim, mas não era mais BTzinho curto, tipo, o primo do, do Jimmy Kimmel, aí ele vai na, essa matéria a gente plagiou, a gente vai na, plagiou muita matéria, meu Deus do céu, demais, vê o bagulho do Kimmel, ixi, vamos fazer, como? Igual, igual, foda-se, mesma roupa, tem que ser isso aí mesmo, aí, senão, tu já vai errar, entendeu? Tu tenta fazer igualzinho, cara testar lá, deu certo? Deu certo, e tu tentando reproduzir igual, tu vai errar, tão fake, não vai nem parecer que está imitando, entendeu? Não vai parecer que é uma coisa nova, porque se errou, então, não tenta mexer não, a gente fez, era uma maratona correndo, e aí, dava água para as pessoas, eu não lembro, dava coca, ou dava alguma coisa que não era para dar, era tipo uma pegadinha com maratonista, aí eu roubei essa matéria, então, a gente ficava procurando alguns quadros, o Steve Carell era, era, fazia umas matérias para o, meu Deus, John Stewart, talvez, do Daily Show, John Stewart, Daily Show, lembra? O cara com o cabelo branco, eu acho que o Steve Carell ficou vários anos fazendo matéria para o John Stewart, então, uma coisa que eu não sabia, fui procurando lá, então, mas que não eram muitas matérias, eram coisas pontuais, lá no, agora é tarde, que realmente, virou uma parada séria, David Letterman tinha muito pouco, eu não lembro, cara, tinha ele saindo, na rua, e falando naquela vendinha do lado, é, tinha alguém lá, tem um cara do David Letterman, que sai para fazer umas coisas, mas, é muito raro, é muito raro, e, tem, tinha um que a gente pegou também, era do Conan O'Brien, era o cachorro, Triumph Insult Dog, era um cachorro de fantoche, que só insultava as pessoas, aí chegava lá, caralho, mas isso é muito feio para caralho, e fazia, era só fritada ao vivo ali, bom para caralho, com o fantoche, aí também, tentamos fazer essa aí, acho que o Léo fez essa de coelho, era bom para caralho, aí o Léo já, o Léo ainda nem estava na, na onda do humor negro, né, era, era outra onda, ainda não tinha entrado, mas já estava, afiando lá, já era afiado já, mandava um monte, aí era foda, esse quadro também era muito bom, teve vários que a gente foi tentando, até encaixar, mas o Agoretário já pegou logo de cara, de audiência já foi bom, ou ele demorou para ir? Já, porque, não era nem para continuar, se não acertasse,